Olá galera NBR, eu sou o Cascudo Pescador do canal NaMidday e hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês Vim falar um pouquinho aí da tal recuperação de bateria de carro e de moto utilizando bicarbonato de sódio Será que é mito ou verdade? Será que funciona ou não funciona? Será que vai estar recuperando tua bateria ou não vai estar recuperando tua bateria? Eu vou estar deixando a minha opinião no final do vídeo e vou falar um pouco Eu tentei fazer a recuperação de 3 baterias de uma Acedelco, do Vectra da minha mãe Que de repente baqueou, parou de funcionar, você dava carga, dava carga e a bateria não segurava Você media com multímetro, ele acusava que tinha 12V mas não funcionava o carro Outra bateria é uma bateria Moura também, do carro aí do meu pai Que deu problema Ela também de repente tinha 2 anos, baqueou e não funcionava Tinha água e estava tudo tranquilo A gente dava carga na bateria, media com multímetro e tinha 12V mas a bateria não funcionava Outra bateria foi uma bateria da minha moto, uma Crew Motors Fui um dia funcionar minha moto vermelha, minha CG125 Dei a primeira partida, não pegou na segunda vez, não deu nem sinal mais Tranquilo, até aí tudo bem Aí estava vendo alguns vídeos no Youtube, a recuperação de bateria utilizando bicarbonato de sódio Primeiro eu tentei fazer a recuperação da bateria Acedelco da minha mãe Coloquei o bicarbonato, fiz todo o processo Demorei um meio dia para retirar todos os resíduos Realmente sem uma água muito escura daquela sujeira da corrosão do chumbo de dentro Tranquilo, fiz isso Fui numa loja onde eles recuperam baterias Até ganhei um descartável patch de solução para a bateria Coloquei a solução, dei uma carga lenta na bateria Acusou no multímetro 12V, mas não dava nem sinal no carro Só que quando precisava para girar o motor de arranque Ter aquele torque para girar o motor de arranque, ele não tinha Tinha voltagem, mas não tinha amperagem Quer dizer, aquele torque, aquela amperagem para fazer aquela potência para fazer girar o motor de arranque que não tinha Para acender uma lâmpada, mas aquela potência, aquela amperagem a bateria não recupera Então nada feito Fiz a recuperação também da bateria Moura Removir os selos dela Coloquei o bicarbonato, deixei agindo por meia hora Fiz a limpeza, também saiu uma imundice, uma água muito suja de dentro da bateria Aquele material que o ácido vai corroendo ali, o chumbo Coloquei a solução e não funcionou Deixei carregando e não deu nem sinal Na bateria da minha moto, aconteceu o seguinte Ela estava seca, ela secou o ácido de dentro A solução de ácido tinha secado O que eu fiz? Fiz a recuperação, coloquei bicarbonato e acrescentei mais solução Essa até que ainda ficou um pouquinho Funcionou mais umas duas ou três vezes a minha moto e não funcionou mais Não segura mais car Até aí tudo tranquilo Quando você compra uma bateria, eles te dão uma garantia E te dizem que é uma bateria que não precisa de manutenção Como que não precisa de manutenção? Eu vou explicar o porquê Antigamente as baterias, elas tinham a tampinha em cima Que você com uma chave, defenda ou uma faquinha Removia e completava a solução Ou até mesmo com água Completava o nível da bateria Como se fosse um reservatório de água ali do carro E o óleo do carro Então você já via o óleo, já via a água do reservatório do arrefecimento Já via a bateria também As caminhões ainda tem muita gente que utiliza assim Daí inventaram essa tal de bateria selada que é livre de manutenção Daí eu vou te dizer por que é livre de manutenção Na verdade ela tem os orifícios em cima Que você consegue colocar a solução É um pouco difícil, você tem que remover o selo dela O adesivo, aquela parte de plástico Você vai remover também aqueles outros selinhos ali As tampinhas E você vai poder ver lá dentro as placas de chumbo E de cobre também Até aí beleza Mas só que tem um porém Essas baterias seladas Se você tivesse como pegar E fazer a manutenção delas Elas iam durar como as baterias antigamente duravam Até 8, 10 anos Sem você precisar trocar Elas são seladas E acontece o seguinte Muitas vezes ela seca lá dentro Ela seca o ácido que tem ali dentro De tanto ela sofrer com o carregamento Recebendo energia Ela esquenta Fica perto do motor do carro O que acaba acontecendo? Evaporando aquele ácido Então ela seca A placa ali dentro fica trabalhando sem ácido Sem solução para a bateria E acaba fechando curto Grudando a placa Daí Fodeu com a bateria Daí não tem o que mais fazer Se fosse como as baterias antigas Que você removia tampinha e colocava solução A bateria ia durar muito mais tempo Isso é um jeito de fazer coisas descartáveis Que durem muito menos tempo E que você gaste dinheiro aí A cada 1 ano e meio, 2 anos Fique trocando de bateria Tentei fazer a recuperação em todas as baterias Mas não adiantou Não funcionou Talvez a recuperação de bateria Sirva para aquela bateria Que ainda esteja boa Que ainda esteja funcionando E só descarregou Para aquelas baterias Que já não tem conserto Que já colou a placa E não tem o que fazer E talvez Se você tentar fazer a recuperação Usando o bicarbonato Uma bateria boa Que só precisa carregar Talvez você Acabe destruindo A sua bateria Eu sinto lhe dizer Mas você precisa comprar Uma bateria nova Acontece É verdade Você precisa comprar Uma bateria aí Porque o mercado Está mandando essas porcarias Essas baterias Antigamente a bateria Durava quase 10 anos Você só chegava Completava Pegava uma caneca de água Completava Com água de poço mesmo Com água da torneira E a nossa bateria Já estava funcionando Eu me lembro aí Familiares Parênteses Que tinham caminhonetes Antigas aí Abria as tampinhas Ali com a chave fena Colocava água Aquelas picapes Rurais antigas E tranquilo A bateria funcionava Durava pro resto da vida Cara Praticamente uma bateria Até mesmo nesse celular Antigamente A bateria de celular Certo que os smartphones Hoje em dia Têm mais recursos Que utilizam mais bateria Mas as baterias Duravam mais Quase de uma semana É pra você ver Como o mercado Trabalha Pra mandar porcarias Objetos assim Descartáveis Para nós Consumidores Então pessoal Que esteja assistindo Esse vídeo Eu não recomendo Você fazer a recuperação Da bateria Usando bicarbonato De sódio Não recomendo Se a tua bateria Está boa Só precisa de uma carga Se ela ficou parada E você precisa carregar Então você faça Uma carga lenta Do mínimo 24 horas Que a tua bateria Vai voltar ao normal Ela vai normalizar Se essa tua placa Colou Não tem o que fazer É só jogar no lixo As fábricas Elas conseguem recuperar Porque elas abrem a bateria Colocam Todo um complemento novo Ali De placas E cobre E de chumbo Ali dentro E vai estar funcionando Numa boa Coloco uma solução nova Só utilizo a carcaça De plástico Então a recuperação De bateria Pra mim é um mito Não é verdade Pra mim não funcionou E eu acredito Que seja um mito Verdade não é Muitas pessoas Que fizeram Estavam vendo Comentário Em alguns vídeos Não resolveu Praticamente 99% Não resolveu Se resolveu Como já disse Para aquelas baterias Que ainda já estavam boas E tome cuidado Porque o bicarbonato É uma base Ela vai reagir Com a solução De bateria Que é ácido Talvez acabe danificando Mais a tua bateria Então algumas coisas Aí se tua bateria Tá dando problema Aí você pegue E troque ela mesmo Porque não tem Conserto Não tem solução A bateria É só trocando mesmo Sinto muito pessoal Então recuperação De bateria Usando bicarbonato E sódio É mito É mito Não faça Não entre nessa balela Que é pura Lorota É mentira É mito Não faça isso Não perca tempo Você vai falar Ah mas bicarbonato Ele é baratinho Aí você vai perder tempo Você vai entrar em contato Com ácido Tem muitas pessoas Que são alérgicas a ácido Ácido faz mal Para a saúde Ácido é corrosivo Tome cuidado Não entre nessa balela Eu tentei fazer em 3 Não funcionou Eu não vou mais fazer Não vou mais tentar Então É mito Tranquilo galera Só queria conversar Um pouquinho com vocês É porque tem muita gente Que vai estar querendo fazer Mas é mentira É mito E até mais Então aí galera Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo mais vídeos Deixa aquele fantástico Like E compartilha o vídeo Beleza Até mais Tchau tchau E aí E aí Obrigado.